Tchau, morto. Tem um água, tem um água, água, água. Sem saída. Sou a mãe dele, do velho. Sem saída? É, e o... O outro tá ligado. Certeza? Tá, vai ligado, pô. Agora ele sabe, pode ter experimentado. Nossa, eu fiz um negócio esquisito aqui, tá? Segunda do dia, né?